Basta ter a screen ligada. A hipocomba tem que sair do jogo e voltar a entrar. Este é só o Capture the Flag, não é? Sim. Espera aí. E acabei de cair, não sei onde. Vou pegar a bandeira. A bandeira. Ok. Ok. Igual. Ah, raios! Caga-se. Eu acho que é melhor... O que é melhor? O que é melhor? Come-se-te. Mas não vai. Eu escolhi mal, porque o gajo voa, mas tem uma pistola da treta. A ver se... E... Pode-se andar à martelada. Tem. Tchau, vem. ... Círio, preciso que me faças cover se achar hoje. Círio, preciso que me faça. 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 Eu acho que foi ele. Eu acho que foi o que mantei. Círio, preciso que me faça. Eu acho que me faça. Não. Não. Eu acho que... 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 Círio. Eu acho que... 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 O guard faz caer a bandeira. 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 Já caiu. É muito lento o meu, o meu é muito lento. O clobar tem-se de comer. Espera, espera aí. O bronte é a bandeira. Estavas-me a limpar, oh cara. Estava, estava, estava. Ora vai. Ah, não consigo pôr a bandeira, tenho que matar o grumpal. Não, já não tenho saída daqui. Espera aí, ora vem, ora já está. Vai, não é muito lento. É muito lento. Puxa. É muito lento. Esqueci-me que tinha que fazer reload. É muito lento. Eu sou a minha ou ficaste ali preso, ou seixas? Fiquei preso. É, bem parecia. É que o Carlos acorreu com a bandeira. Venhaたい. 扶 passar, esper etti. Espera por mim. Espera por mim, Speed. Não faz mal, não faz mal. Ai, 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 ai. O Shiry estava a distribuir, amor. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Tchau Bruninho! Só espreitei! E está a resençar! A vida é que me se mete por mim! Ah, foi-se para aí! Que nasci! E aí Ok, agora o somewhere é rápido! Tchau! Ai! É muito sério... Apareci pelo... É, seixas, nem me deixas nascer, claro... Eu nem vi onde é que elas estão... Tchau! 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 Tira e protege-me, por favor! Protege-me, por favor! Ah, então tá tranquilo, já ganhamos! Tchau! Foi um cão a ganir? Foi meu cão a ganir! Sim, não foi? Tchau!